Amado, você tem um timbre de voz muito parecido, lembra muito o cantor Amado Batista. Como é que o cantor Amado Batista vê esse timbre de voz? Ele já chegou a se encontrar contigo, reclamou de alguma coisa? Como é que é? Conta pra gente. É verdade. No início da minha carreira, quando eu comecei a cantar lá em São Paulo, eu era viciado em karaokê, né? E eu ia pro karaokê, comprava duas, três fichas ali e começava a cantar, uma, duas, três, aí o povo começava a me dar ficha, o povo começava a pagar fichas do karaokê pra mim, cantar a música do Amado Batista, já me chamava de amado e tal. E aí chegou uma hora que não tinha mais como tirar o amado, né? E já estava impregnado, já. E foi aí que ficou o amado Basílio. Peguei meu sobrenome e coloquei no amado, né? O Basílio é meu sobrenome. E aí eu tô carregando essa carga aí, né, rapaz? Eu já encontrei com o amado Batista já três vezes. Uma vez em São Paulo, duas vezes aqui na Bahia. Lá em São Paulo, eu fiz uma abertura de show pra ele lá em São Bernardo, em São Paulo. Isso em 2003, na época eu cantava forró. Depois, na Bahia, se não me engano, 2016, 2017, eu acho. Na cidade de Itatim, Bahia, eu fui no camarim e tal. A gente conversou em São Paulo. Cheguei a tirar foto também no camarim, mas não deu tempo muito a gente conversar. Foi uma loucura, muita gente pra tirar foto e tal. E outra vez, a terceira vez, foi na TV Record, na Bahia, que me convidaram pra poder fazer uma surpresa pra o amado Batista. Ele tava divulgando, né, o trabalho de 40 anos de sucesso. E eu fui surpreendido com a ligação de um dos produtores da TV pra participar do programa. E eu fui lá, cantei duas músicas com ele. Com uma satisfação imensa, uma responsabilidade enorme de participar de um programa de TV, cantando uma música do meu ídolo ali na frente dele. É uma responsabilidade danada. Deu aquele nervosismo, aquele frio na barriga, mas saiu, deu certo, né. Tem até vídeo aí nas plataformas aí no YouTube, no Facebook. Tem vídeos aí no Instagram também. Eu e o amado Batista lá sentado no banquinho lá na rede TV, na rede Record. E a gente bateu aquele papo legal, muito legal. A gente tocou a moda ali, a música Folha Seca, que é um hino, né. Foi bom pra caramba, foi uma emoção muito boa. Foi uma coisa, assim, diferente que eu senti naquele momento de cantar ao lado do meu ídolo, né. E, por incrível que pareça, ele até hoje não foi contra o meu trabalho, não me atrapalhou em nada, nunca me falou. Não que eu saiba, né. Nunca chegou pra mim e falou assim, ah, você não pode cantar minhas músicas, ah, você não pode isso, porque sua voz parece com a minha ou tal, né. Até ele já elogiou algumas vezes, chegou a dizer que era realmente uma das vozes que mais parecia com a dele, né. E, por incrível que pareça, eu não tento imitar o amado Batista. A minha voz natural mesmo, que sai desse jeito, né. Saiu no DNA. Mais ou menos assim, ó. Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, e o sol queimou E disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu prato E disse porra Costumo dizer aqui, o seu coração não bate só Quero ficar iludido Se já estou perdido Cheio de emoções Tive pena do seu coração 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 Tchau.